o papai tá filmando eu quero eu quero que você fala papai que bicho que aquele lá em cima da árvore lá quietinho tem um bicho lá em cima da árvore esse barulho é o boi agora eu quero saber que bicho que é esse aqui que o papai tá pondo no celular lá em cima da árvore é um jacu voando olha lá e voou olha lá a ariella que que é que lá é um jacu um jacu ariella você viu que tem dois agora é o outro que chegou tem um ali e a fêmea ali dois jacu ariella dois olha que legal tem gente que ele não conhece o jacu né deixa eu te perguntar uma coisa a ariella deixa eu te perguntar uma coisa aqui quantos aninhos tem dois vai fazer quantos também tem um aninho você vai fazer assim e assim é quantos três 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 né muito bem pode brincar vou filmar o jacu ali chegou outra ela outro mais um ela tem quatro e que tanto jacu ó você viu que chegou mais um tem dois ali e voou um para cá ó e falar só o do rabo dele e tem outro ali embaixo ainda tem um embaixo ótimo de jacu ariella onde que a gente tá aqui fala pessoal onde a gente tá agora na roça de quem e quem que essa roça aqui e quem que essa roça fala é nossa ariela vem cá que que tem plantado aqui na roça tudo tudo o que 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 papai plantou que você plantou junto com papai flores ali vou mostrar as flores pessoal bom pessoal vamos ver as flores você tá cheio de mato né tá feio mas ainda vai capinar né que papai não quer jogar veneno ó essa florzinha aqui é uma cerca viva ó ela vai crescer com um monte de goiaba goiaba é aqui é goiaba né você quer uma goiabinha então toma goiabinha goiaba da roça as goiabas costumam ter bichinho né goiaba selvagem vamos ver se ela tem bichinho pera aí tem bichinho deixa eu ver ó bichinho dentro dela ó viu é ó essa florzinha aqui sabe o nome dela dela emília ela cresce vem cá pra você ver vem na mão papai botinha né para as cobras tem medo de cobrinha tem que ter mesmo né eu tenho coragem não você tem o que que coragem de cobras não pode ter coragem não cobre é perigoso olha que bonita essa flor sabe como que ela chama dela emília o que que você achou do nome dela bonitinha você achou o que do nome dela bonitinha ela bonitinha que cor que ela é roxinha meio azulada né ela cresce vira uma soca mais outro boi tá com chifre torta lariela sai para lá é uma vaca não é um boi não lá mamazinha do bezerrinho mamá vamos ver essa outra florzinha aqui o rapaz esqueceu o nome dessa ó tem dela branca vou mostrar as outras vamos ver as outras essa ia ser o bairro tem dela rosa choque e tem dela rosa claro rosa pink rosa pink é a outra ariela que que essa planta aqui no chão não é como chama-se aqui abóbora abóbora e pode pisar aqui na abóbora não pode né senão ela que acontece morre né essa aqui ó é lá da terra da mamãe chama cajá é assim que o papai plantou você não viu aqui a fruta você viu aqui aqui ó ainda não dá para comer é o cajá é agora vamos ali na outra que você sabe o que que é eu não vou te falar em ó um dois três e pula bora ó esse aqui é um coqueiro coca não o papai também não te mostrou essa aqui você sabe o que que é que que essa planta aqui maçã né muito bem é uma maçã e o que que tem plantado ali no meio daquele mato ali a florxinha que você gosta que ela é plantou ali o que como chama acerola acerola muito bem tem manga oi tem ali também outra planta pequena que mais tem que tem manga que é mais mas tem mais coisa lembra mexi e xirica dá tchau pessoal agora aqui ó aqui ó tchau pessoal assim papai vai tirar esse mato vai capinar roça fica bem bonita e vai mostrar para vocês de novo né vai tirar todos os matos né a terra preta não é isso vai deixar na um lote que eu vendi o dinheiro que eu vim de lá investir aqui nesse terreno aqui até rei alta vaca e é isso aí aí tem bastante coisa plantada já e agora tá pra meio não tá muito bonito né fazer um vídeo bacana por causa do mato mas eu vou capinar aqui tem algumas moita de grama plantado já tem a cerca viva viva que eu mostrei para vocês a bela emília arela vem cá vou mostrar essa planta aqui outra hora papai vai falar só dela ó aquilo ali é um açaí que você come ó açaí ali é flor também parece a bananeira mas é não e essa planta aqui é que o papai mais gosta ela cresce muito rápido é a moringa é uma super planta e aí pessoal tamanho dessa moringa fazer um vídeo só falando essa planta aqui tem um vídeo no canal aí falando os benefícios a planta Deus é tão perfeito que ela nasce nas regiões mais pobre pessoa sobrevive só comendo essas folhas dessa árvore aqui você a moringa se eu não me engano ela cresce 4 metros por ano ela cresce muito rápido você gostou dela hum ela é grande né então dá tchau de novo ela vai desligar tchau 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 dá um joinha falei se inscreve no canal tchau tchau